Então gente, estamos aqui hoje com Hamilton de Holanda, grande fera do bandolim brasileiro. Queria agradecer Hamilton a tua participação aqui no primeiro Enabam, Encontro Nacional de Bandolinistas. Esse encontro online onde a ideia é falar de bandolim e conectar as pessoas utilizando essa ferramenta que a gente tem hoje fantástica, que é a internet e que possibilita a gente, sem estar próximo pessoalmente, a gente poder estar conectado, trocando ideias e conhecendo mais sobre o bandolim, sobre todos os artistas e pessoas que vão participar aqui do evento, discutindo, enfim, trocando experiência através da internet. E é isso, queria te dar, deixar o meu obrigado aí e dizer pra ti, te apresentar rapidamente aí pra gente começar esse bate-papo, então. Beleza, obrigado pelo convite, Rafael. Então quem é o Hamilton de Holanda? A Hamilton de Holanda, cara, é uma mistura de pai de família com músico, com amigo, é um monte de coisa, mas é difícil, né, fazer uma definição, assim, sucinta, né, da sua própria personalidade, de, enfim, mas aqui a gente tá hoje pra falar de bandolim. Isso aí. Então, eu queria te perguntar como que foi o teu início na música, assim, conta rapidinho pra gente como que foi o teu contato primeiro, assim, com a música. O meu contato primeiro foi em casa, né, na minha família, né, eu sou filho de músico, irmão de músico, sobrinho de músico, neto de músico, então, foi um movimento natural e familiar pra mim. O aprendizado da música em casa, com meu pai, depois ele mesmo incentivou também a mim e a meu irmão que toca violão de sete coisas, que é o Fernando César, a estudar na escola de música, com o professor particular também, a ter uma relação acadêmica também com a música, né. E foi assim, foi em casa mesmo, incentivo familiar inicial, na barriga da minha mãe com certeza já ouvia um Pixinguinha, um Tom Jobim, por aí. Legal. E com quantos anos começou a tocar o bandolim? O bandolim, eu ganhei o meu primeiro bandolim com 5 anos. 5 anos de idade. Criocinha ainda. É, ganhei com 5 anos. E, 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 e assim... Ele não tinha alfabetizado. É, pois é, conta pra gente como é que foi, antes de saber ler e escrever, assim, já começar... Tu lembra alguma coisa dessa época? Como que foi pegar o instrumento, tirar os primeiros sons, assim, como que foi essa... Bem esse iniciozinho do contato com o instrumento? Eu me lembro, Rafael, sempre como uma coisa muito corriqueira. É, e ao mesmo tempo importante, mas corriqueira, né, de encontrar ali um instrumento em cima do sofá e sair tocando, sabe, ou sozinho, ou com meu pai ali, com meu irmão, tocava muito com meu irmão ali também, tudo. Isso estimulou muito, né, a prática da música, né, a prática de estar todo dia, seja num momento de diversão, seja num momento de... É, uma coisa mais rígida, que a gente gostava de ensaiar também, ou qualquer tipo de situação, a música caía bem, né. Eu me lembro, nunca me lembro como uma coisa negativa ou enfadonha, sei lá. Sempre, sempre me lembro de coisas legais, assim, com a música. Legal. Tu falou no início que quem é o Hamilton de Holanda, né, é uma mistura de pai, músico, amigo e tal. Eu também sou pai, né, a gente que tem os filhos aí pequenos, né, os teus... Acho que a tua filha mais velha tem mais ou menos a idade da minha, talvez um pouquinho menos. E tu também tem o pequenininho Gabriel, né, eu tenho a Isadora aqui, que tá com 10 anos. E a gente falando de ti quando criança, né, esse contato de ver o instrumento ali em cima do sofá, na mão do pai, na mão do tio, enfim, do irmão, conta pra mim como que... o que que tu acha, se tu acha importante e como tu vê essa coisa da música em família, assim. Isso ajuda o desenvolvimento musical, isso te ajudou a se desenvolver musicalmente, sem nem pensar na parte profissional do artista Hamilton de Holanda, mas do músico ainda ali, criança, adolescente. Isso influenciou, assim, digamos, mais do que se tivesse tido aquele caminho, talvez, que alguns pais tentam impor pro filho, que é colocar o filho numa aula, mas o pai não faz aquilo, não tem um ambiente em casa com amigos tocando. Hoje eu vejo, por exemplo, no teu clipe de lançamento do teu CD, na capa do CD, com as músicas do Chico, tá lá os teus filhos, a esposa, enfim, né, essa proximidade, já vi teus filhos no palco, sempre próximo, as minhas também estão sempre junto. Queria que tu falasse um pouquinho de como foi pra ti a importância de ter o convívio mesmo, essa naturalidade, né, essa coisa toda. Explica pra gente aí como foi isso pra ti. Eu acho que é uma diferença que existe você viver com música e viver sem música. Eu sempre vivi com música e sempre foi positivo tocar com meu irmão, tocar hoje em dia eu tenho a alegria de tocar com meu filho, tocar com meu sobrinho, sabe? Isso fortalece as relações humanas e humaniza a música, né? A música, apesar dela ser divina, a música é divina, mas ela tem essa coisa da humanidade também, né, dentro dela. Então, ela faz as duas coisas e a minha maneira de viver é assim, eu aprendi música assim, eu toco em casa aqui o tempo todo, com meu filho sozinho, com minha mulher, com minha filha. Minha filha é pouco, tenho até que tocar um pouco mais. Mas, meu irmão quando vou à Brasília, meu pai quando vou à Brasília, sabe? E a própria relação também, quando faço um trabalho, tem muito de afetividade ali também, tem muito de uma entrega positiva de sentimento ali, sabe? Não só à música, mas às pessoas que estão envolvidas, né? Porque a gente tem esse amor à música, claro que tem e é fundamental na minha vida, mas tem as pessoas. Então, como fazer isso, né? Ser uma coisa positiva e construtiva e desafiadora também, porque a gente gosta que toca um instrumento, a gente gosta de alguma coisa que desafie também. Então, eu senti uma relação muito natural com isso, por ter vivido com a música dentro da família. Agora, música, cara, é que nem aquela flor que pode nascer no asfalto, entendeu? Você pode ir num lugar mais longínquo, com maiores dificuldades e você vê que tem gente fazendo música ali. Pra tirar a prova, isso tem vários projetos sociais que mexe com... ensina o jovem a construir o próprio instrumento. Aí, às vezes, eu já vi projetos do pessoal construindo de lata, com restos de... com material reciclado, reciclável, e dali a música pode nascer num lugar mais difícil. Desanioar, eu não tive essa influência da família e isso não ser uma coisa... Isso é o contrário, tem que incentivar também, entendeu? Porque a música nasce em qualquer lugar, cara. A música vai nascer em qualquer lugar. Legal. E deixa a gente avançar um pouquinho, então, na história aí, pra gente entender um pouquinho dessa tua trajetória como bandolinista, como músico. Como foi pra ti o processo de... a descoberta, ou talvez a decisão de ser um músico, de viver disso, de fazer disso uma profissão? Não, a gente sabe que... ou melhor, a gente que é músico sabe, né? Acho que muita gente, às vezes, do nosso público, né? Que assiste os shows e tal, que vê a gente hoje na internet, talvez não saiba, né? O quanto de trabalho tem por trás do músico, né? E o quanto as decisões importantes a gente tem que fazer na vida pra poder se manter como músico, né? Eu tenho diversos amigos e colegas músicos e eu também já vivi, às vezes, vivo alguns dilemas, assim, em função não da música, mas em função de fazer as opções que a gente tem que fazer na vida, né? E uma delas, muito importante na minha vida, foi de ser músico, né? E eu queria saber de ti quando que isso chegou na tua vida? Quando que tu decidiu ser músico? Porque a gente sabe que quando a gente decide, a gente tem que entrar de cabeça naquilo, né? Pra gente poder fazer isso bem, se dedicar e tal. Quando que tu decidiu? E se houve na tua vida, na tua vida familiar, ali com os teus pais, com teu irmão e tal, nesse ambiente familiar, aquele dilema que muito músico tem, que é, pô, eu vou viver de música, eu não vou, será que isso dá certo? Como dizia minha mãe, né? Isso não dá camisa, será que dá camisa, não dá? Isso teve na tua vida, como que foi pra ti? Ah, isso aí eu acho que é igual a todos os músicos, cara, né? Tem o dilema, tem a certeza, né? Eu tive o dilema, era um dilema que parecia que daqui uns dias eu ia resolver aquele problema. Eu nunca sofri por ter passado esse dilema, porque a música sempre, de alguma maneira, dava a resposta, sabe? Então foi tranquilo. Tive uma... Um momento que minha mãe, imagino, minha mãe não queria que eu fosse músico, meu pai apoiava, mas ficava preocupado. Minha mãe preocupava. E, né, na época que ela era jovem ali, saindo do colégio e tudo, preocupado em... Não é preocupado, mas... A palavra não é preocupado, mas você tem uma troca com seus pais, uma gratidão com a vida adulta, né? Aquela passagem da vida jovem pra vida adulta. É um detalhe importante, assim, na relação. Eu ficava, né, pensando muito nisso. Então, cheguei a fazer um ano de curso de contabilidade na faculdade, mas quando foi no final do terceiro, não, do segundo semestre, eu, dessa faculdade, eu já tocava, já fazia show, é, já fazia show, show, já fazia show, show eu sempre fiz, né, cara? Show eu sempre fiz. E aí tava conciliado com a nossa qualidade? Mas teve esse momento... É, porque você fica ali, ah, meu avô tinha feito contabilidade, meu irmão fez contabilidade, meu pai economia, né? E com essa coisa da minha mãe preocupada, eu falei, ah, vou ver o que eu vou fazer, se eu consigo fazer isso. Mas não tem como, né, cara? Chegou no final do segundo semestre, eu abandonei e fui fazer o vestibular pra música, aí passei na UNB, fiz o curso de música, de composição na UNB. Enfim, não tinha como ser outro caminho, não tinha. Legal. Não tinha. Então tu falou agora de uma coisa que já ia ser o próximo tópico aqui, né? Que é o estudo formal da música, né? Eu, há 2013 anos praticamente, eu decidi também ser músico profissional, né? Eu disse, ah, vou viver da música, vou fazer isso aqui, vou ver o que que dá, né? Na época eu ainda não tinha muito conhecimento, tocava há pouco tempo, mas já gostava muito mais da música do que tudo que eu tinha feito antes, no colégio e tudo. E eu comecei então a dar aula nessa época também. Então eu comecei a estudar muito pra poder dar aula, pra poder tirar o sustento dali num primeiro momento, onde eu não era muito conhecido, eu não tinha aquela coisa de fazer muitos shows, já tinha um grupo que eu tocava lá em Porto Alegre e tal, a gente já fazia um dos showzinhos aqui e ali, mas ainda não era uma coisa que fosse me sustentar, eu já tinha minha filha pequenininha, então, enfim, eu fui dar aula, comecei a estudar pra aprender mais música e dar aula. Aí eu comecei a ver como os professores, o que eu tive, eles tinham sido ruins, assim, na verdade no colégio até, não era nem na música, lá no colégio, assim, e fui vendo de que forma isso poderia ajudar eu a ser um bom professor pra ensinar música, né? E aí, ao longo desses 13 anos, muito aluno chegou pra mim e falou assim, pô, cara, eu tô vindo aqui meio numa última tentativa, ou então, ah, é mais uma tentativa de aprender, mas eu já sei que eu não tenho talento, ou eu não tenho dom, ou eu tô há 20 anos tentando e não consigo porque eu não tenho a mãe, não tenho talento, não nasci com o dom. E eu sempre me deparei com essas pessoas dizendo isso, né? E o engraçado é que a gente ficava convivendo ali um tempo e entrava num espírito, que é muito o meu espírito, de fazer aquilo de verdade, né? Entrar naquilo e fazer funcionar, eu sou muito assim. Não consigo entrar num negócio, num trabalho, enfim, e entrar mais ou menos, sabe? E eu acho que eu coloco isso na aula pra mostrar pro aluno que ele também precisa se empenhar pra poder tirar o prazer que a música vai dar depois na frente, né? E aí, o fato é que vários deles conseguiram tocar, quase todos praticamente, de uma maior ou menor capacidade, habilidade, mas enfim, todos conseguiram ter uma relação com a música. E a conversa sempre, depois de um tempo, era eu mostrar pra eles que a música, ela não é uma questão só de dom, ela também não é uma coisa que o cara simplesmente nasce, fica a vida inteira sem pegar o instrumento, e aí chega no palco, pluga o instrumento e sai fazendo uma coisa maravilhosa que emociona. Eu queria que tu me dissesse o teu estudo na música, o que que tu já estudou, com quem tu estudou, o quanto tu já estudou pra estar onde tu tá hoje como um, se não um dos maiores músicos brasileiros aí da atualidade, quem sabe de todos os tempos aí. Cara, eu queria te dizer o seguinte, a música ela é, ela é, como se diz, quanto mais você alimenta a sua relação com ela, mais ela te mostra as respostas, né? Porque a música é muito misteriosa, né? É infinita e misteriosa, então, quanto mais você toca, ou quanto mais você ouve, ou quanto mais você estuda, ou quanto mais você pratica, ou quanto mais... Mas você vai tendo as respostas, e os mistérios vão se desfazendo, e você vai tendo adiante outros mistérios, que aí vai te alimentando a querer cada vez mais. Então, ou seja, muito tempo em contato com o instrumento ajuda muito a você ter uma relação desse tipo com a música, né? De total confiança, vamos dizer assim, a música vai te mostrando os caminhos, porque vai vendo que você também ali tá se dedicando a ela, né? E não só usufruindo, né? Porque é muito fácil só usufruindo, mas você tem que praticar, né? Eu estudei desde muito pequeno, tive essa possibilidade, estudei na escola de música, que é a maior escola de música pública da América Latina. Brasília? É um lugar onde a música é praticada de várias formas diferentes, sabe? Vários estilos, vários gêneros, vários instrumentos, maneiras de pensar, então... Desde pequeno eu tive contato com isso. Eu toquei um pouco de violino, estudei um pouco de violino nessa época, quando era criança. Estudei violão, no violão. Tive professor particular. Ficava em casa ensaiando com meu pai, com o meu irmão. Eu tocava no final de semana, tinha as rodas de choro, de samba, eu tava lá tocando lá também, brincando e tal. E já fazendo show também desde pequeno. Então, sempre toquei bastante, sempre fui muito constante, assim, com a música. E eu acho que é por aí, eu acho que quanto mais a gente puder se dedicar, mais a música vai se revelar pra gente. Legal. E tu fizesse a faculdade de composição, que nem tu falou, né? Foram o quê? Quatro, cinco anos? Curso regular de composição, acho que como é na universidade pública, em qualquer estado do Brasil ali. Estuda regência, estuda composição, estuda vários aspectos da música clássica, história da música. Como é que é? Conta um pouquinho pra gente da tua experiência acadêmica aí com a música. Ah, acadêmica eu já vim da escola de música, na verdade, né? Porque quando eu estudei violino, eu fiz um pouco do método Suzuki, que é um método japonês de aprendizado. Pra criança, né? Pra criança e tal. Muito legal. Me lembro com carinho, assim, dessas aulas, eram bem divertidas. Muito simples, né? Muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficaz, assim, na maneira de ensinar. Muito legal. Aí estudei compositores de, sei lá, de música clássica, moza, bá. Bá, ouvir, eu gosto muito de bá, ouvir muito. É, ao mesmo tempo que escutava Radamés em Atali, também, tocava, já, nessa época, eu já comecei a tirar a suite de retratos. Ao mesmo tempo que eu já estava começando a pegar violão, então, aprendi as harmonias do João Gilberto no violão. É, um pouco do Damás, ouvi o violão do Damás ali, que é um violonista, né? Bem tradicional do Choro também, tirava ali, gostava de tirar. E na aula de harmonia, aprendi, aprendi sobre campo harmônico, sobre tonalismo, modalismo. Assuntos que são importantes, né? É a organização do pensamento musical, né? Que passa por ali, então, são assuntos que, desde pequeno, eu gostava de... Não é que eu gostava de tudo, não vou mentir, né? Mas eu sempre me sentia bem ali, sabe? Naquela coisa musical, ouvindo, passava nos corredores ali da escola de música ali, aí era um oboé, sabe? Aí tinha um fagote ali, aí tinha um violoncelo do lado, tocando alguma coisa bonita, alguma melodia bonita, os pianistas, sabe? Então, eu estudei muito com esse ambiente musical. E formal, mesmo que informal, que tinha as aulas e a gente tinha que tirar as notas, fazer as provas, né? Sim. Depois passei por isso na universidade também, e tudo. Estudei, sei lá, as matérias de composição foram quase todas, porque eu consegui aproveitar uns créditos, o curso são seis anos, mas aí eu acabei fazendo em cinco anos e meio que eu consegui aproveitar uns créditos da outra faculdade. Mas aí estudei análise, estudei contraponto, estudei harmonia, estudei música contemporânea, música eletroacústica, acústica, prática de conjunto, claro. Teve a vivência de obrigação ali, de ter que cumprir aquele plano de estudos, ter que chegar no final, ter que compor uma obra, ou ter que analisar tantas músicas, enfim. É uma coisa que às vezes o músico brasileiro, ele fica ali meio mais jogadão, mais na sua, às vezes não organiza muito o que vai estudar, tem muita lenda em torno do músico popular, e tem muita gente, na verdade, que estudia pra caramba, né? Eu não queria pensar dessa maneira, porque isso aí é do ser humano, o ser humano que é mais preguiçoso, o ser humano que é mais... Cara, então não é o músico brasileiro, não é o músico, entendeu? O ser humano vai ter que sempre lutar contra isso, né? Exatamente. A acomodação, né? A acomodação, ela, em todos os aspectos, em algum aspecto, você vai acabar conseguindo se dedicar mais à sua vida, obviamente, você não consegue se dedicar a tudo, mas... Dentro daquilo, no caso da música, eu acho que o estudo, ele só agrega, ele só agrega, ele... Eu tava até conversando com o meu filho, que ele tá agora tendo aula particular pra aprender a ler partitura e tal, a entender a lógica das notas, ele falou, é, mas eu acho chato. Eu falei, eu também achava esse assunto chato de ter que parar pra entender aquela... Mas você vai praticando, você vai vendo que é bom, é igual você ler e escrever, você não aprendeu a ler uma palavra, você vê lá, banana, você vê lá, bola, você vê a bola, mas quando você sabe ver a bola e ainda escreveu o nome dela, é diferente. Claro. Com a música, eu expliquei pra ele, com a música é parecido, então você, por exemplo, você ouve uma música, aí você, ela é muito rápida, você vai ali na partitura, você tira a dúvida daquela nota que você queria tirar ali, na partitura você vai saber exatamente o que o compositor quis escrever ali, por exemplo, naquele pedaço. Então, a partitura, o processo, é falando, meu filho, mas falando sempre querendo falar de uma maneira que a criança entenda, né? Claro. E aí a professora é ótima também, porque ela tem experiência com criança e tudo, é musicoterapeuta também, então, tá dando super certo e é um processo que tem que passar. Tem que passar. É, porque tem muito essas lendas, a gente sabe muito que rola muita comparação, né? Entre uma coisa e outra, entre a música X, a música Y, a gente sabe que, na verdade, a gente, é isso que eu concordo contigo, né? A gente estudando o que quer que seja relacionado àquilo que a gente está fazendo, a gente sempre vai agregar alguma coisa, valor, né? A gente sempre vai agregar valor, a gente vai ser melhor naquilo. Às vezes a gente, por exemplo, é músico, mas daqui a pouco o cara resolve fazer um cursinho de culinária, né? Para aprender a cozinhar melhor, porque em casa isso vai dar uma qualidade de vida mais legal. O cara vai aprender a fazer umas comidas mais gostosas, vai proporcionar uns momentos melhores para a família ali, gastronômicos. Então, é uma analogia aí para a gente ver que cada coisa que a gente aprende, se a gente vai com vontade de fazer aquilo, gosta, né? Sempre traz algo de bom, né? Então, estudar faz parte do ser humano, né? Com certeza. Legal. Bom, acho que foi em 99 ou 2000, tu ganhou aquele prêmio do Banco Icatu, não foi? Que ano foi isso? Foi em 2001. 2001. E aí tu fosse morar na França, em Paris, né? Exato. A gente viu, depois desse período aí, naquele primeiro disco, Hamilton de Holanda, né? Que teve aquele arranjo, bandolim solo com o Carinhoso e tal. Acho que uma introdução aí do que seria o bandolim de 10 cordas. Acho que esse foi o primeiro trabalho que tu fez com o bandolim de 10 cordas, né? Foi o primeiro arranjo gravado, foi, de bandolim de 10 cordas, foi. Eu já tinha gravado com o instrumento, já tinha gravado antes com o instrumento, mas com a concepção harmônica junto, foi a primeira vez mesmo. Apesar de que eu já tinha gravado nos discos com o 8 cordas, músicas de bandolim solo também, né? O inesquecível do Paulinho da Viola eu gravei, por exemplo, né? Então... Acho que eu gravei o Odeon também. Ah, não, Odeon foi depois, foi depois do Odeon. É, o próprio Jacó, né? Tem aquela música, Primas e Bordões, que tem uma, digamos, seria uma introdução, assim, do... No repertório dele não tem muito, mas já tem ali uma coisa bem consistente de tocar o bandolim... Então, você tocou num ponto importante do Jacó, do Primas e Bordões, porque é um mito que é uma história, uma lenda que corre, que essa música, uma parte dela foi o Cincinnati, que fez um grande bandolimista, quem é bandolimista já deve ter ouvido falar nele, né? Cincinnati foi um compositor extraordinário, e o Cincinnati, cara, eu diria que ele tem uma contribuição, porque, realmente, se for verdade isso, que o Primas e Bordões é uma composição que ele ou influenciou, ou até alguma parte, realmente, dele, ele foi, talvez, no time brasileiro, um precursor também, dessa coisa do bandolim harmônico, né? Ele fazia muito nós. Armado, armado, né? Ele usava muito a corda, né? Eu me lembro do Alencar, Sete Cordas, falando, ah, o Cincinnati toca o bandolim todo armado, todo armado era cheio de acordes, né? Apoiava a melodia, já vinha um acorde junto ali, né? E aquilo ali foi pra mim, eu convivi um pouco com o Cincinnati, conheci ele, vi ele tocar de perto algumas vezes. Então, com certeza, isso chegou no bandolim de 10 de alguma maneira marcante, assim. A tua vontade de ter uma corda a mais, ela foi pensando já em tocar sozinho mesmo, em poder tocar sozinho, né? Não exclusivamente só isso, claro, que tu toca com diversas formações, com diversos outros instrumentistas, cantores, enfim. Mas quando tu pensou assim, pô, será que se eu colocasse uma corda a mais não ia me dar tal possibilidade? Tu fez isso pensando em tocar sozinho? Ou tu fez isso pensando, no geral, em ter mais sonoridade, extensão? Como é que foi a criação, assim? Não sei se a criação, mas o desenvolvimento dessa ideia é pra ti. Eu acho que o desenvolvimento começa lá atrás, Rafael, na minha história. Foi quando eu comecei a aprender a tocar violão, cara. Eu até já tocava um pouco de cavaquinho, fazia um acompanhamento ali no cavaquinho, no próprio bandolim já sabia alguns acordes. Isso eu tô dizendo com até 13 anos de idade. Aí eu comecei a aprender a tocar violão, pra valer, fazendo aula lá com o grande Paulo André Tavares, lá de Brasília. Massa. Querido professor. E isso mudou a minha vida, meu jeito de ver a música, porque entender a harmonia, entender a engenhosidade toda, a complexidade. Não toda, porque você nunca entende toda, mas a complexidade da harmonia, da relação entre as notas que vão andando juntas, ali vão sendo tocadas juntas e com linhas paralelas também. Comecei a entender um pouco disso, e isso aí mudou. Então, daí eu comecei a tentar fazer o chord melody no bandolim, né, que é uma coisa que é guitarrística, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que eu via também, que eu tinha a ideia pianística, assim, pensando no piano, no acordeon, né, os instrumentos que são completos, né, que tem harmonia, que tem tudo, né. E já tentava fazer tanto que tem esse disco, que eu acho que é o, se eu não me engano, é a nova cara do Velho Choro, que é de 98. Tem ali uma versão do Inesquecível, que é aquele Choro do Paulinho da Viola, que ele fez, inclusive, para o Jacó do Bandolim, né, o Inesquecível é o Jacó, né. Legal. E dali fui desenvolvendo, então, nessa época eu já tinha vontade de expressar mais as ideias musicais polifônicas, né. Então, essa pergunta de ser sozinho ou acompanhado, na verdade, é sempre sozinho e sempre acompanhado. Isso aí, para mim, não faz diferença. Sinceramente, claro que tocar com alguém é muito melhor, você tocar com uma pessoa, né, com algum amigo, com uma pessoa que você nunca tocou na vida, também, descobrir também é muito legal. E tocar sozinho também é legal, então, acho que não teve essa, ah, é porque eu posso tocar sozinho, não é isso. Mas é para ter a compreensão e colocar as ideias polifônicas mais claras, assim, entendeu? Então, foi nesse sentido. Tu acha que qual é a, talvez, a diferença, né, significativa entre o Bandolim de 8 e o Bandolim de 10, que te possibilita essa criação mais ampla, digamos assim, Em que termos é a sonoridade, é essa extensão maior, como é que tu explica essa questão musical, assim, do 10 cordas, ou melhor, reformulando, Como é que tu vê a importância do Bandolim de 10, vamos supor, junto com o Bandolim de 8? Porque hoje a gente vê, eu vejo muito, as pessoas pensarem muito separadas, assim, o Bandolim de 8 é uma coisa, o Bandolim de 10 é uma outra. Eu acho que não, acho que os dois são bandolim de 10 brasileiros, eu queria que tu dissesse, assim, o Bandolim de 10, qual é o ganho, talvez, que ele tenha, O que que se pode fazer, que não se pode fazer no de 8, ou dá para se fazer, enfim, queria que tu falasse um pouco de forma subjetiva, até se for o caso, Mas, porque eu vejo que as pessoas, elas confundem, às vezes, o fato de ser um instrumento um pouquinho diferente, e os dois serem Bandolins, mas serem um pouquinho diferentes um do outro, Parece que um vai acabar com a tradição do outro, e que o outro vai acabar com a tradição do um, eu não vejo dessa forma, eu queria saber como que tu vê a coisa do, o lugar do Bandolim de 10, assim, na cena do Bandolim brasileiro hoje. O Bandolim de 10 é uma realidade hoje, né, eu acho que o Bandolim de 10 é uma realidade, visto que a maioria dos luthiers, hoje, fazem o Bandolim de 10, se não a maioria, todos os que trabalham com o Bandolim, fazem o Bandolim de 10. Legal. Ou até os que nem trabalhavam, não passaram a trabalhar também, o de 10. Ou seja, tem gente tocando, tem gente querendo fazer, tem gente gostando do instrumento. O instrumento é uma coisa muito pessoal, Rafael, acho que é muito pessoal, então, eu não gosto de fazer uma comparação, porque o melhor é o que você toca e você se sente bem tocando, não é que o cara vai te falar que o Bandolim de 10 é melhor ou de 8 é melhor, não vai, é você tocando, você vai dizer o que você sentindo, você sente ali, seja Bandolim ou qualquer outro instrumento, entendeu? Então, eu não quero entrar nesse mérito de qual que é melhor pra você tocar, qual que não é melhor, não acho que isso aí não sou eu que vou dizer. Mas o Bandolim de 10, como ele tem mais notas, você pode fazer mais acordes, isso aí é uma diferença, às vezes o cara quer fazer mais solo, pode fazer o Bandolim de 8, não tem problema. Mas também dentro do Bandolim de 10, se você quiser fazer mais solo, você vai estar também tocando o Bandolim, né, normal. Dá pra tocar o Choro tradicional com o Bandolim de 10, jacobianamente falando? E dá pra tocar qualquer coisa, cara, isso aí até com o de 8 também você pode tocar qualquer coisa, não tem isso não. O instrumento, você vai que vai dar, vai dizer o que ele vai falar, não é ele que diz o que você vai falar. Exato. Né? Legal. Você que, ele é, o nome dele é instrumento, você não é o instrumento, ele é o seu instrumento. Exato. É o contrário. Tudo bem que às vezes a gente, às vezes a gente como estudante, a gente tem que ter uma posição de humildade também pra aprender e ver que o instrumento também tem possibilidade infinita e se ele quiser ele não vai deixar você fazer alguma coisa também. Não é isso, não é uma coisa absoluta, mas o próprio nome diz instrumento, né, é a maneira como você coloca as suas ideias a partir daqueles limites que a sonoridade e que o posicionamento, que tudo do instrumento te impõe. Então, eu gosto, eu sou suspeito, eu gosto dos dois e não porque eu tenha influenciado o desenvolvimento do bando de 10 cordas, mas o de 8 vai dizer que, entendeu, tem tudo ali, você pode fazer tudo o que você quiser também. É uma opção, entendeu? O de 10 a diferença é essa, ele tem mais grave, entendeu, ele tem mais notas, então você pode fazer mais acorde, ao mesmo tempo existe uma dificuldade, eu acho, maior na mão direita, porque você não vai poder nunca tocar com a mesma intensidade o gravão e a agudinha, porque a tensão delas é muito diferente, é muito distante, né. No bandolim de 8 já é um pouco assim também, né, porque a misinha é bem diferente da sol, mas pro dozão já é uma distância muito grande, então tem essa dificuldade também. Enfim, cada instrumento tem, é o que eu falei no começo, o instrumento é muito pessoal e cada um escolhe o que quiser. Até porque, do bandolim de 10, né, sobre essas diferenças, estilos, tu falou que o músico é que faz a sua voz ser ouvida através do instrumento, não o inverso, né, gente, eu, uma vez eu vi um cara, eu tava em Cuba e eu vi um cara, os caras montando palco pra tocar, e aí, os caras montando ali e tal, percussão, bateria, baixo, não sei o que, tal, legal. Daí a pouco eu tava lá num outro canto do lugar, e eu não tinha visto os caras montar piano, não tinha piano no palco de teclado, nada. Daí a pouco o cara começou a fazer aquele groove de música de salsa, música cubeta, tom, que tom, pap, pap, um, tec, um, e eu disse, caramba, cadê o piano, não tinha piano, onde é que tá esse negócio? E eu fui pra frente, pra próximo do palco, assim, pra olhar o piano, não era piano, era o cara tocando todo aquele clima de... Geralmente a gente ouve os pianistas cubanos no três, que é aquele instrumento, três cordas só, o cara com aquele baita swing, quebrando tudo. E eu disse, caramba, eu estava acostumado a ouvir os pianistas tocando aquele groove, aqueles arpejos. Na minha cabeça, naquela época, aquele instrumento não tinha como fazer aquilo que o cara estava fazendo. O cara estava sendo fantástico naquilo. Então eu acho que isso meio complementa aquela ideia que você estava dizendo. O instrumento não faz muita... ele limita em algumas coisas, mas a imaginação do cara é que faz ele conseguir se comunicar através do instrumento que seja. Exatamente. Sobre o choro, eu queria falar sobre o choro. A gente falou sobre... queria perguntar pra ti se o choro foi base da tua formação, ele é presente na tua vida, e como que ele influenciou ou ainda influencia a tua música? É até difícil falar porque o choro é uma música que me influencia até hoje. É difícil falar sobre o choro, porque são tantas histórias com o choro, tantas músicas que eu aprendi. O repertório maior da minha vida é de choro, né? E comecei a ouvir música, tocar um instrumento foi a partir do repertório do choro, então... É uma música que está entranhada na minha personalidade, na minha maneira de tocar. É isso, mas ao mesmo tempo também não é tudo, eu não toco só choro. Se uma pessoa ver anunciado um show, meu show de choro, talvez tenha uma impressão diferente. Não digo decepção porque tem gente que gosta de se surpreender também. Mas não é aquela coisa tradicional. Posso gravar um disco só com música do Jacó, do jeito que o Jacó tocava. Adoro tocar, me sentar numa roda de choro. Tem alguns choros que eu compus que são tradicionais, mas não faço só isso. Então, eu não posso me enquadrar também como uma coisa definitiva. Definitiva e única. Exclusiva, talvez. Exclusiva, exclusiva. Não é, entendeu? Mas ao mesmo tempo é a minha língua mãe, vamos dizer assim. O Hamilton, então, ele é um chorão, por natureza. Por natureza, sim. E tu acha que o bandolim de 10, ele te deu uma capacidade, de repente, maior de expandir essa questão estética musical? De gêneros, de tocar com outros artistas de outras partes do mundo e de tocar outros gêneros. O burro fio, cantor do Cabo Verde, o pianista americano, o cubano, enfim. De tocar coisas diferentes. Tu acha que o bandolim de 10 cordas, ele te ajudou nesse sentido de poder tocar também outros gêneros musical? Tu acha que se tu tivesse continuado com o bandolim de 8, tu também seguiria o mesmo caminho, assim, falando da estética musical que tu faz hoje, a música que tu compõe, esses gêneros musicais que tu traz na tua música hoje, assim. Essa coisa mais ampla do que o Brasil, até. Eu acho que, eu volto a dizer, o instrumento é um instrumento. Então, com certeza, tocar bandolim me leva a caminhos que eu sou, só porque eu toco bandolim, né. Mas, ao mesmo tempo, a música, ela cabe em várias situações diferentes. E eu acho que eu iria para essas situações diferentes, tocando o de 10 ou não tocando o de 10. Na verdade, foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Acho que o de 10 me facilita, porque eu chego num encontro com a orquestrinha ali estar na minha mão. Eu posso, num ensaio, numa situação que eu esteja sozinho, ou numa situação que eu esteja num grupo grande, eu tenho sempre na mão ali, é um instrumento que eu consigo me expressar exatamente o que eu quero com a música, né. Harmonicamente, ritmicamente e melodicamente, que são os três elementos da música, né. Então, com certeza, me facilitou. Mas eu acho que se eu tocasse piano, se eu tocasse gaita, qualquer instrumento que eu tocasse, eu acho que a minha estética e minha busca por conhecimento seriam muito parecidos. Isso é mais pessoal do que propriamente do gênero ou do instrumento com o qual o músico se formou? Ou tem, por exemplo, o cara do rock pode vir e tocar bem outros gêneros, o cara do choro pode ir lá e tocar bem rock? Enfim, essa meio que é a tua concepção, assim, como músico. Não importa muito isso, né. É, músico, exatamente, músico. Eu sou músico e, enquanto ser musical, eu não tenho que ter preconceito nem pré-julgamento de nenhuma música que eu não posso não ouvir nenhuma música que eu imagino que ela seja ruim. Eu posso me surpreender sempre. Entendi. Então, tem as músicas que eu mais gosto de ouvir, claro, tem minhas preferências, tem minhas playlists, mas eu estou sempre curioso em ouvindo coisa todo dia, alguma coisa que eu não ouvi ainda, descobrindo, seja em qualquer gênero que for, qualquer gênero. Se tu tivesse que citar hoje três caras, assim, três artistas ou três músicas que tu mais gosta, assim, que artistas ou que músicas seriam as... Pô, três é difícil, gente. Difícil, né? É. Três é difícil. Três é difícil. A gente pode dividir por setores, assim, música... Dos últimos tempos, então, de repente. Choro, samba, MPB em geral, jazz, sei lá. Então, vamos reformular, vamos fazer... É difícil mesmo, porque a gente ouve muita coisa. Nos últimos tempos, assim, o que tu tem ouvido ultimamente, assim? Ah, cara, um compositor que me surpreendeu muito nos últimos tempos, que não faz parte dos clássicos que eu sempre ouço, é um cara mais jovem e que me surpreendeu muito como compositor, é um argentino chamado Diego Esquisse. Esquisse, não sei se você já ouviu falar nele. Não, Esquisse, como que escreve? S-C-H-I-S-S-I. Ele é pianista e compositor fantástico. Gosto muito dele. Legal. É. O que mais? Agora, eu sempre ouço, né, cara, os Baden, Rafael Rabelo. Baden e Rafael Rabelo são... É, assim como o Hermeto Pascual, o Egberto, o Desmonte. O Xinguinha, a música do Xinguinha tá sempre presente também. É... O Jazz, eu adoro o Jazz também, cara. Agora, há pouco tempo, tenho ouvido o Telone Smonk, sabe? Pode crer. É... Ontem mesmo eu tava ouvindo aquela, aquela, aquela série do Debussy, Tilden's Korn, que... Seis movimentos, né, pra piano. É... Antiontem, que lá... É, uns três dias atrás que eu ouvi do... É, a Sagração da Primavera, uma composição do Stravinsky. Fantástico. Sabe? É... Gosto de ouvir... É, música popular também, tipo... Ouvir, tava ouvindo ontem um Zeca Pagodinho, que é gostoso. Legal. E é uma música... É... Muito contagiante, muito profunda, né, de uma verdade muito intensa, assim. O ritmo muito bom também. É... Ah, cara, cada, cada música tem um, tem um negócio legal, né. Então, é... Aí a gente volta naquilo que a gente tava falando. Enquanto ser... É... Musical, pensante, bicho, eu me recuso a... A ter pré-julgamentos. A gente tem épocas, né? Também. A gente vai ouvindo... Eu sou muito assim, né. Eu vou ouvindo por épocas. Às vezes eu tô mais... Na tendência de ouvir determinada coisa. Eu fico, às vezes, meses ouvindo coisas daquele gênero. Procurando novos... Novos músicos, novos discos, enfim. Hoje a gente tem a internet aí pra ajudar, né. É... Ferramentas pra pesquisar e tal. Eu sou muito das épocas. Daí daqui a pouco eu tô escutando Beatles pra caramba. Escutando música clássica. Também tem isso, né. Depende muito do momento. Às vezes eu volto... Também, também. Pra minha terra, lá pro Rio Grande do Sul. Começo a escutar. Buscar também coisas novas. Rever coisas que eu já conheço. Pra ti funciona meio assim também. Tu rever, tu reouve... Também, também, cara. Eu fico tentando todo dia ouvir alguma coisa que eu não ouvi ainda. E ouvir alguma coisa que eu já ouvi. Não é que exista uma ordem e uma coisa totalmente disciplinada. Você, ah, vou ter que fazer isso todo dia. Mas acaba acontecendo. Porque é natural. Eu fico tentando encontrar alguma novidade. E, ao mesmo tempo, gosto de voltar nas referências. Porque, de alguma maneira, ajuda a você saber quem você é. Porque a gente é uma mistura disso tudo. Eu acho que o ser humano é o que ele pensa dele e o que os outros pensam dele também. E o que os outros influenciam ele e o que ele influencia os outros. É uma mistura disso tudo. Então, eu tento diariamente praticar essa movimentação mental, intelectual e sentimental também, claro. Legal. Falando numa parte mais técnica, a gente já chegando no final do nosso bate-papo aqui. Muita gente, talvez, tenha... Talvez não. Eu sei que tem curiosidade. Às vezes, meus próprios alunos perguntam. E muita gente, acho que tem curiosidade de saber, assim... O Hamilton de Holanda tem alguma dificuldade técnica no bandolim? Claro, pô. Como não? Todo mundo tem, bicho. Tá louco? Como que é o teu... Quais seriam as dificuldades? Ou como que é o teu estudo, assim, diariamente? Como é que tu... Dialoga, assim, diariamente com o estudo do bandolim? Parte mais... Disciplinado. Tu é disciplinado? Tu tem uma rotina? Tu tem uns X horas que tu toca? Como é que é a tua rotina de estudos, assim? Hoje em dia, eu não tenho mais uma rotina... Muito regrada e... Que respeita um horário, uma coisa repetitiva... Perfeita, assim, de estudo, né? Na verdade, nunca tive, mas... Quando não era casado, eu tinha uma outra relação. Quando não tinha filho, né? Você muda, né? Você vai mudando fases... Mas, cara, eu sempre procurei estar com o bandolim por perto, com... É... O violão, sei lá... O compondo... Eu tô... Hoje em dia, a mesma coisa, então... É... Aí tem... É... Determinadas vontades... Harmônicas, assim... Pego o violão, fico curando um acorde... Aí gravo ali... Tento compor alguma música com aquilo que eu descobri... É... O bandolim, quando eu tenho... É... Música nova que eu quero fazer... Que aborde algum tipo de escala que eu nunca toquei... Ou... Que eu faça... Atinge algum lugar ali no braço do bandolim... Que eu não tenho tanta intimidade... Porque tem uns lugares no braço que... Eu tenho mais intimidade do que em outros... É... Então fico tentando fazer músicas... Que eu consiga atingir... A musicalidade com a técnica, junto... Entendeu? É... Então... Aí vou compor alguma coisa... Tanto que os caprichos... É... Foi uma obra que eu fiz que vai muito nisso... Nos meus limites, né? Nas minhas limitações, então... É... Vai direto naquele... Naquele... Naquela vontade do desafio... De ter uma coisa gostosa... De dar aquele friozinho na barriga... Por... Por estar descobrindo alguma coisa nova... Por estar conseguindo realizar... Tecnicamente alguma coisa que você... Busca, né? Então... É... Os caprichos eu fiz com... Com esse espírito também, né? De... De... De reconhecer as limitações... E... E... Ao mesmo tempo... É... Tá sempre tentando... É... Musicalmente... Ultrapassar essa... É... Através da criatividade... Através da prática, né? É... Com certeza... A prática diária... Aí eu volto naquilo que eu falei lá atrás... Eu tento estar o tempo... Maior possível... Com um bandolim no colo... Com... Ou assistindo... Algum vídeo musical... Ou ouvindo alguma coisa... No avião... Ou lendo alguma partitura... Ou tentando... Fazer exercício de leitura... Por exemplo... Eu tenho a leitura à primeira vista... Bem mais ou menos... Aí eu fico ali... Pego uma partitura que eu nunca vi... E me obrigo a ler de primeira... Aí depois... Já a segunda... Já não é mais de primeira... Então já não é mais treinamento de... Primeira vista... Aí já é outra coisa... Aí já é aprender música... Então... Tem treino... Vou tentando saber qual é o treino que realmente... Vai naquele lugar que incomoda também... Porque você... É... Tem lugares que você sabe que você tem dificuldade... Né... É... Eu depois desses anos todos... É... Ao mesmo tempo... Você pode utilizar a música... Pra te ajudar nessas dificuldades... A musicalidade que vai ajudar... Né... Porque o... Sempre vai ter alguma coisa que você não vai conseguir fazer... Isso é... É... Por vários motivos... Por não conseguir mesmo... Por não ter tempo... Ou sei lá... Qualquer outra coisa... Então... Mas isso não pode te dar... Te ser uma barreira... Pra você não evoluir... Entendeu? É... É... Pelo contrário... Acho que é a motivação... Você vê que você pode... Amanhã... Tocar um pouquinho melhor do que... Ou compreender um pouco melhor a música... Nem tocar melhor... Nesse sentido... Banancioso e... Egocêntrico... De... Ah... Olha como eu toco bem... Não tem a ver com isso... Né... Com o exibicionismo... Né... Sim... É... Que às vezes na música é importante também... Porque você toca diante de uma plateia... Mas... Tô dizendo de uma relação... Com a música... Assim mesmo... É... Diária... Né... A coisa diária... Que eu tô dizendo... A diária não tem... É... Não tem outro caminho... A não ser... A prática... E o maior tempo possível... Com o instrumento... No colo... Adquirir intimidade... Né... Isso aí... Bom... É... Pra gente finalizar... Aqui já... Então... O nosso bate-papo... É... Antes de fazer as considerações... Finais aí... Os agradecimentos... Hum... Eu queria... É... Queria te perguntar... Queria te perguntar não... Queria te dizer assim... Se tu pudesse dar... Uma dica... Pro cara que tá começando a tocar bandolim hoje... Que tá querendo... Tocar bandolim... É... Seus sentimentos... Através do... Do bandolim... E tá começando... Qual que é a dica do... Do Hamilton de Holanda? Puxa vida... Eu acho que é... 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 Encontrar... Uma maneira... É... De praticar o instrumento... E que aquilo ali... Te faça bem... Sabe... O bandolim... Ele é um instrumento... Que você pode tocar... Qualquer estilo nele... E ele tem uma tradição no Brasil também... Ou seja... Tem uma escola que... Se você trilhar o caminho dessa escola... Você vai... Se satisfazer ali com... Se deleitar com... Com o prazer de tocar o instrumento... Né... É... E o bandolim tá muito ligado... A sonoridade... É... É... Diferente... Né... O tipo de timbre... Quem gosta de um timbre... Que... Que... Tem uma sonoridade... Diferente... Assim... É... Distinta... No sentido... É... Porque a afinação... Como ele tem... É formado por cordas duplas... Então ele tem uma sonoridade... É... Diferente do cavaquinho... Do... 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 É... Do violão... Né... É... Lembra um pouco a viola caipira... Então ao mesmo tempo... É um instrumento que tem um parentesco... Com esses... Né... Com o cavaquinho... E com a viola caipira... Ao mesmo tempo... Ele... Ele... Ele carrega várias... Várias tradições... Né... E... E... E pode ser um instrumento pra tocar numa roda também... Sem compromisso... Pode ser um instrumento... Um companheiro... Sabe... É... De hobby também... Não necessariamente você vai virar um profissional do bandolim... É... É um instrumento que também te dá essa possibilidade... Ele... 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 Ele atinge... E... É... Desde quem... Quer tocar a coisinha mais simplesinha ali... Só pro... Prazer próprio... Como quem quer trabalhar... É... É um instrumento... É... Que se presta... A situações diversas... Musicais... Né... Então... É... Eu recomendo... É... É... É um instrumento também que você pode carregar pra qualquer lugar... É... Pequenininho, né? Né? É fácil de carregar... Pra qualquer lugar... Boa... Sabe... Você... Você pode se sentar e fazer uma roda ali em volta de você... Só você tocando bandolim... Todo mundo cantando em volta... Isso aí... Também... Sabe... Você pode se sentar à frente de uma orquestra sinfônica... Por exemplo... E tocar uma peça bonita de Vivaldi... Assim... Também... Sabe... É... Se sentar numa roda de choro... E tocar com os músicos de choro... Se sentar numa roda de samba... E tocar com os músicos de... É... De samba... Se você gosta de um repertório... É... É... Com um sotaque mais gringo... Por exemplo... Né? O brasileiro... Tem o repertório do Bluegrass... Que é maravilhoso... Que tem uma tradição muito grande... É... Com o nosso instrumento... Com o bandolim... Sabe... Você tocar aqueles Bluegrass todos lá... É incrível... É difícil... É... A música... É... É difícil... Tem... Cada... Cada linguagem tem a sua dificuldade... A sua... O seu encanto... O seu encanto ali também... E eu acho que o bandolim tem essa... Essa possibilidade... Sabe... É um instrumento... É... Nobre... E vagabundo ao mesmo tempo... É... No melhor sentido das duas palavras... Legal... E quais... Quais são os... Ou qual é o próximo projeto do Hamilton de Oro... Holanda? Ah... Eu tô lançando agora um DVD... É... Chamado Mundo de Pixinguinha... Que é a continuação... Do CD que eu fiz... É... Tocando o repertório do Pixinguinha... Com convidados... É... Internacionais... Ligados ao Jazz... E... É... Tem o... O Richard Galeano... O Omar Sousa... É... O Stefano Bolani... O André Memari... Também participou... É... 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 É um DVD que foi feito... É... É... Um programa pro Canal Brasil... A gente tá lançando um DVD... É muito bonito... Ficou muito bonito... Ficou gravado lá no Teatro Alfa... É... É... Vou lançar... É... Um disco... Chamado Alegria... Só com músicas infantis... Com a orquestra sinfônica do Mato Grosso... A regência do Leandro Carvalho... É... É... Repertório que tem a Pantera Cor de Rosa... Tem o sítio do Picapau Amarelo... Tem o Super Mario... Tá muito legal o repertório... Sabe... É... É... E tô compondo... Não paro de compor... Cara... Mais tardar aí... Vai aparecer um disco... Muito novo de composição também... É... De inéditas... É... Fiz no começo do ano um disco... Só com música do... Do Milton Nascimento... Que eu vou dar o nome do disco... De Casa de Bituca... Gravei com o Quinteto... Que é o Quintetão... Com o André Vascellos... O Gabriel Gross... O Daniel Santiago Márcio Bahia... Né... O Quintetão... A gente fez um disco... Chamado Casa de Bituca... Que deve tá pra sair até o final do ano também... Como eu faço 40 anos esse ano... Então... Aproveitei... Fiz um bocado de trabalho... Agora a gente vai lançando... E continuo compondo... Compondo é que eu não paro... Legal... E uma... Uma última pergunta... Que é uma pergunta que... A galera faz pra mim... Assim... Em especial... E eu... Tô sempre dando uma curva... Assim... Quando é que vai sair aquele songbook... Do Hamilton de Holanda? Aquele songbook... Cara... Eu... Na verdade... Eu tô esperando... Eu tô com mais de 200 músicas... Né... Então... Eu ainda não achei o formato certo dele... Sabe... E... Tô escrevendo tudo... Vai ter uma hora que vai rolar... Um songbook... Ainda não... Ainda não encaixou... Na agenda do... De trabalho... Assim... De tudo... Mas... Já já vai rolar... Legal... Então tá Milton... Queria te agradecer aí... Pelo... Pelo bate-papo aí... No primeiro... Enabam... Encontro Nacional de Bandolinistas... Queria... Dizer que eu tô muito feliz... Porque... Eu decidi tocar bandolim... Depois que eu ouvi... Primeira vez que eu te ouvi tocando no rádio... Assim... Decidi que eu ia tocar bandolim... Então pra mim é muito legal... Poder... Já ter tocado ao teu lado... E... E... E poder tá trocando ideia... Batendo esse papo contigo aqui... E principalmente... Te tendo num evento... Que é um evento que eu sempre quis... Em primeiro lugar... Participar... Como músico... Aprendiz de bandolim... É... E... E que agora eu tô tendo a oportunidade de... Tendo a sorte de fazer... Através da internet... Como eu falei lá no início... É uma ferramenta que a gente tem... Talvez muito músico ainda não... Não... Não entendeu muito bem... A força da internet... Né... Eu acho que... Esse encontro vai... Vai poder mostrar pros bandolinistas... Principalmente... Pra quem gosta de... De música... De bandolim... Também... O quanto a gente pode se conectar... E tá... Vivenciando experiências... Né... Através da internet... Com as... Os impedimentos que às vezes... A presença física... Né... É... Ela limita um pouco... Né... Mas... A internet... Ela serve pra aproximar a gente... Então eu queria te agradecer... De coração... Por ter participado... Batendo esse papo com a gente... Acho que muita gente vai gostar... De ouvir as coisas que tu falou... Principalmente porque tu inspira... É... A maior galera aí... Que tá... Não só tocando... Mas que gosta de música... Eu ouço muita gente falando... Muita gente... Tem gostado mais de música brasileira... Tem descoberto... Mais a música brasileira... Através dos teus trabalhos... Né... Tu é um cara versátil... E toca... É... Qualquer gênero... Qualquer música... E sempre é bonito... Então... É... Isso... Isso tem expandido cada vez mais... Não só o bandolim... Mas a música brasileira como um todo... E as pessoas me falam... Quando às vezes me vem tocando... Elas falam... Pô... Tu conhece o Hamilton de Holanda... Pô... Uma vez eu descobri um disco desse cara... E tal... Eu comecei a gostar... Pô... Antes eu nem sabia o que era um bandolim... Agora eu te vi tocar... Me conectei com aquilo... Me lembrei... Pô... Vim te assistir aqui... Não sei o que... Então tem essa... Essa coisa legal... Que tu proporciona hoje... Com a tua carreira... E eu fico... Obviamente... Muito honrado... De te ter aqui... Nesse... Nesse encontro... Eu queria te pedir... Assim... Uma última coisinha... O que que tu acha que... Que representa esse encontro... Né... Esse primeiro... Enabã... Esse encontro de... Nacional de bandolinistas... Online... E como é que tu... Como é que tu vê... E o que que tu... Qual a importância que tu acha que... Que esse encontro pode ter aí... Pro futuro do bandolim no Brasil... Bom... Eu acho... Uma iniciativa muito legal... Muito... É... Importante... Essa... Do... Do primeiro encontro... É... Online... Né... E que... Faz com que a gente... Tenha contato com... Com o que... É... Tenha contato com o pensamento... Dos outros bandolinistas... Pra gente... É... Encontrar... Um... Pontos... É... Em comum... Pra gente... Junto... Evoluir... É... Em relação ao... Ao conhecimento... E a visibilidade do instrumento... Ao desenvolvimento técnico... É... Tudo... Tudo que é relacionado ao instrumento... Então... Eu acho que é... Muito importante... Espero que seja só... Que a gente tenha realmente... É... É... Motivação... E... E... Muitas atividades... A partir desse primeiro encontro... Pra que o bandolim se torne cada vez mais conhecido... Mais... Tocado... Principalmente... Que... As crianças... Se interessem... Pelo bandolim... Que as crianças... Tenham vontade de aprender a tocar bandolim... É... E que... Quem já toca... Tenha contato com material... Diferente... De diferentes instrumentistas... Sabe... É... Eu acho muito legal... Eu... Te dou meus parabéns... E... E... Tô aqui... Pra apoiar... Pra convidar os outros bandolimistas... Pra que isso seja uma semente... Pra uma possível... Associação Nacional... De bandolimistas... Aí... Quem sabe... Tem... Tem o Marco César... Lá de Recife... Também... Tem tanta gente legal... Aí que pode... Já participou... É... Marco César... Aqui no... Já... Né... Já... Então... Pronto... Então... A gente vai... Vai ter uma... 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 Dificação... Dessa semente... É... Durante o tempo aí... E eu vou apoiar... Da minha parte... Com... 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 Participação aí... Com entrevista... Ou o que for... Com workshop... A gente vai... É... Dando continuidade a isso... Parabéns... Valeu Hamilton... Obrigado então... Pelo... Pela tua participação aí... No primeiro Enabam... Acho que... Todo mundo tá... Felizão aí... De ter... Te ouvido... Falar... Trocar essa ideia... Sucesso na tua carreira... E a gente se encontra... Mais pra frente aí... Com certeza... Sempre através do bandolim... E da música... Beleza... Obrigado cara... Obrigado... Um abraço... Valeu... Valeu... Valeu cara... E aí... E aí...